2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar e vai acontecer em Brasília um seminário internacional sobre o Programa Brasileiro de Aquisição de Alimentos. O PAA e os Desafios para a Segurança Alimentar estão em debate no Cenas do Brasil. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR. A CIDADE NO BRASIL